Quem não gostaria de ter uma renda extra todos os meses pingando na conta? Um dinheiro que você ganha sem precisar fazer hora extra no trabalho e muito menos pegar bicos. Bom, essa é a realidade de quase meio milhão de brasileiros que investem nas ações do Itaú. O bancão distribui uma parte dos lucros todo mês para os investidores, por meio dos proventos. Mas será que vale a pena investir no banco pensando nesses pagamentos? Eu sou Paula Comaceto, jornalista do Grupo Empiricus, e hoje vou te falar qual é a visão dos analistas da casa sobre esse assunto. Dê uma olhada nesse calendário que está aparecendo na sua tela. Ele mostra o valor pago em dividendos por cada ação do Itaú durante todo o ano de 2023. É de fato um dinheiro que pinga mensalmente. Só nos últimos 12 meses, o bancão pagou 4,5% em dividendos, um valor equivalente a R$ 1,22 por ação. A ação já saltou dois dígitos neste ano, mas as projeções do mercado são de que o Itaú pode entregar ainda mais para os investidores. Os analistas da Empiricus Research defendem que o Itaú é uma boa ação para buscar ganhar lucro em dobro. Mas o que significa esse lucro em dobro? É que além de pagar dividendos mensais bem atrativos, a casa de análise diz que o bancão ainda pode subir 25% na bolsa. E a equipe da Empiricus não é a única com estimativas positivas para o Itaú. Veja só esses dados na sua tela. 14 de 15 bancos e corretoras reunidos pelo Trade Map recomendam comprar as ações do Itaú. Além disso, vários fundos famosos estão de olho nesse ativo. O levantamento do Trade Map também mostra que alguns fundos da gestora verde, SPX Capital e Esquadra têm ações do Itaú na carteira. Ou seja, os profissionais do mercado parecem estar bem otimistas com a ação. E a projeção dos analistas da Empiricus Research é clara. Parece ser um bom momento para investir em Itaú. São três os motivos principais para essa projeção. 1. É um banco sólido, o mais valioso do Brasil, e pode ser uma proteção em períodos mais turbulentos para a economia. 2. É uma ação considerada uma vaca leiteira, ou seja, paga proventos bem atrativos. E 3. Está sendo negociada abaixo da média histórica dos últimos 5 anos. Os analistas têm expectativas bem otimistas para o bancão. A equipe da Empiricus Research, inclusive, defende que é o melhor entre os bancos tradicionais brasileiros. E mais, diz que ele está em um bom ponto de entrada. Agora você já sabe que pode ser um bom momento para investir no Itaú. Mas antes que você saia desse vídeo, saiba que existem outras opções tão atrativas quanto ele. O banco é sim uma boa oportunidade de compra para buscar renda extra recorrente. Mas ele não é a única. O ideal é sempre investir em uma carteira de ações para minimizar os riscos e buscar potencializar os lucros. E é exatamente sobre isso o recado que eu tenho para te dar. A Empiricus Research incluiu o Itaú em uma carteira de 5 melhores ações de setembro para buscar dividendos. Portanto, de onde veio essa recomendação tem outros 4 papéis bem atrativos e que podem pagar proventos gordos. São empresas de diferentes setores, mas têm alguns pontos em comum. São companhias maduras, líderes de mercado, resilientes, têm balanços sólidos e vantagens competitivas claras. A tese completa das 5 ações selecionadas foi explicada em um relatório da Empiricus Research. E a boa notícia é que você pode acessar sem pagar nada. Isso mesmo, você pode conhecer uma carteira de melhores ações de forma 100% gratuita. Normalmente, essas recomendações só ficam disponíveis para os assinantes da casa de análise. Mas graças a uma cortesia da corretora do grupo, a Empiricus Investimentos você não precisa pagar um centavo. O acesso ao relatório é muito simples. Basta clicar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo e seguir as instruções. Em poucos passos, você já poderá ter acesso ao material completo. Espero que goste e faça bons investimentos. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!